Bem, vamos falar agora da crise nas universidades. Em Curitiba, uma reunião ontem entre reitores e o governo afastou a possibilidade de fechamento das universidades estaduais. O encontro no Palácio Iguaçu foi entre o governador Beto Richa, o secretário de Ciência e Tecnologia, João Carlos Gomes, e reitores de sete universidades que estão em greve. A categoria tinha três reivindicações. Todas foram atendidas. O governo se comprometeu com o pagamento da verba de custeio das instituições. O orçamento será adaptado às necessidades de cada universidade. Em relação aos recursos de custeio, o governador determinou e a partir de amanhã já a Secretaria da Fazenda vai abrir o orçamento para que as universidades possam empenhar na fonte sem o custeio para voltar à sua normalidade. E os custeios serão liberados dentro de todas as necessidades das universidades. Na fonte sem, que é a fonte do governo do Estado, além do orçamento da fonte de recurso próprio e da fonte de convênios. Então, na realidade, os recursos serão liberados, o suficiente para que as universidades possam voltar às suas atividades normais. Pois é, o governador Beto Richa assinou ainda um decreto que institui um grupo de trabalho para debater a autonomia universitária. O Estado também se comprometeu a fazer o pagamento do terço de férias para os funcionários, que será depositado em março. land presumo em um arquivo. ... ... Obrigado.